Música A Deus subida e não percebe, confiando fica em suas promessas, que são bonitas e infalíveis para te valer. Por que te abaste, ó minha voz, e te cobrir, pertenha na voz, não venhas medo, em teus espelhos, porque vencer é dignidade. Jesus, virá te demorar. Ele descende, por ti minha alma, espera em mim com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa, nos dá aos céus. Por que te abaste, ó minha voz, e te cobrir, pertenha na voz, não venhas medo, em teus espelhos, porque vencer é dignidade. Jesus, virá te demorar. Música 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 Música